Ola, caraca esquisito! Por que o senhor está adotado a isso, tá? Para ver quem é o primeiro idiota que pergunta isso, e você foi a primeira. Por que está adotado a isso, tá, tronco? Para ver quem é o primeiro idiota que pergunta isso, e com você somos duas. O que elas estavam perguntando, tronco? Por que eu estou adotado a isso, tá? Tres.